Estabilizar é preciso. Mesmo quando a gente usa o nosso celular, olha. Cara, olha só esse gimbalzinho. Que produto, cara. Como é bem feito. Não, e é legal demais, assim, cara. A gente lá na nave usou ele pra cacete na cobertura, pra fazer o vlog que vai sair, ou já saiu, se você já viu. Enfim, e cara, fica outra parada, né? Não, dá uma olhada. Não, dá uma olhada. Cara, o que eu achei mais incrível, assim, é a portabilidade, velho. Olha o tamanhinho dele aqui, ó. É tipo, um pouco maior do que a minha mão. É super tranquilo se eu colocar na mochila e tal. E a facilidade de você estabilizar. Tipo, quer ver, Educa? Me ajuda aqui. Segura aqui. Ó, não tem mistério. Essa daqui é uma versão pra mobile mesmo. Então a gente usou o iPhone 6S pra estabilizar. Colocou aqui, cara. Não tem erro. Ele vai ficar pendente aqui. Você liga, aperta o botão aqui, ó. Ele acorda e pronto. Pronto. Já tá balanceado. E aí você tem o joystick aqui, ó, que você pode fazer os movimentos que eu tô fazendo aqui, ó. Tá vendo? Tá, né? Ou, se você quiser, você aperta ele mais uma vez e aí ele ignora todos os movimentos que você faz de girar. Ele trava. Ele trava ali no lugar, no objeto. E fica pra você fazer movimentos assim como... No objeto numa direção. É, no eixo que ele tá, ele fica paradinho. Apertou de novo, ele já começa a acompanhar. E aí a gente pode virar e falar aqui o que a gente tá falando. Tá vlogando? Ah, quer mostrar uma parada? Quer mostrar a câmera? Vai devagarinho que ele faz o movimento suave. Exatamente. Cara, inclusive eu fiz a cobertura, eu fui convidado pra fazer a cobertura de um evento bem legal sobre e-commerce, que é o VTXD, uma solução... Ah, sim, sim, sim. A VTXD é uma empresa líder aí, não só no Brasil, mas no mundo, tá no quadrante mágico da Gartner. Enfim, é uma empresa incrível e eles me chamaram pra ser o apresentador desse grande evento que reúne todo mundo lá sobre comércio eletrônico. E aí o desafio era eu fazer umas lives pro Facebook e tal. Eu falei, cara, vou levar ele porque eu vou andando... Leve, andando, de boa, põe no bolso. Liguei o lapelinho aqui, o nosso road lá, foi andando, conversando, botei uma legisla grande angular. Ele segurou e todo mundo perguntando, cara, como é que você segura a câmera daquele jeito? Eu falei, velho, não dá pra segurar, é um aparelho que eu uso todo mundo. Não, lá na nave mesmo, muita gente tinha ouvido falar dele, mas não tinha muita gente gravando com ele. Então eles passaram tudo quanto era o galo de gringo, todo mundo. E uma coisa que eu acho que vale a pena falar pra vocês é que a WorldView que mandou esse cranny pra gente, ele é uma versão que a WorldView, coloca o nome dela, mas a tecnologia é a tecnologia da Ziontech, lá da Zion, não sei como é que fala em chinês. Também não sei. Você entra no site, não dá pra entender nada, tem a versão em inglês, tá aqui na descrição o link. Mas enfim, os caras eles são referência hoje no desenvolvimento desses produtos de estabilização eletrônica. A gente vai até fazer um outro tá na mão aqui com o modelo maior dele que é pra DSLR. Sim. A gente usou na NAB também com a 7S. Botamos a 7S, verdade, verdade. E qual que é a pegada? Ele é todo feito com essa liga metálica aqui de alumínio que é super leve e ele tem a melhor inteligência do mercado em relação aos motores de estabilização. São 32 bits pra esses microprocessadores aqui que controlam a parada e isso por que faz a diferença? Porque o movimento, a fluidez, ele entende quando você tá se mexendo e quando ele só precisa estabilizar porque você tá andando. Então, cara, eu achei um produto muito legal. A gente descobriu que também dá pra usar ele em pézinho, né, pra você gravar ou fazer stories, por exemplo. Peraí, peraí, ó. Você bota ele aqui. Ao vivo, ao vivo, hein, ao vivo, hein, ao vivo, hein. Ao vivo. Já tá ali, rapaz, já tava. Aqui, ó. Tava ele, olha ele, olha ele. Olha eu pagando o mico ao vivo aqui pra vocês. Aí, já tava ali, você tem que ficar com ele de lado. Isso, aqui, ó. É, já tinha feito as três vezes. Eu tava tão inseguro, tão inseguro. Tá aqui, ó, consegue gravar storiesinhos e, né, falar dessa proporção 9x16, não 16x9. Virou, ele já entende e continua gravando normalmente. Cara, eu achei uma solução muito legal, inclusive, pra quem quer usar, a gente sabe... Eu quero falar, quem se destina? Então, eu acho que é pra você que quer fazer um vlog, pra você que quer gerar conteúdo da sua viagem, que é um entusiasta. Mas não só pra galera que vai usar celular pra captar. A gente adaptou, fiz até uma gambiarra usando o GoPro. Sim, sim. Ele aguenta até 200 gramas, qualquer câmera ou celular, até 200 gramas ele consegue segurar. Mas eu acho que ele funciona também pra você fazer uma gracinha, mesmo você que é profissional, que vai fazer um trabalho... Não, ele vale pra ir na mochila ali pra ser uma segunda câmera. Às vezes você vai fazer uns puta take e tal, e quer uma outra pra caminhar, fazer umas entradas... Dá, fazer uma orbital... É, fazer um fest, alguma coisa. Aí ele, cara, funciona muito, muito, muito bem. Exatamente, galera. Então, assim, queria agradecer ao WorldView que mandou pra gente. A gente já tava louco pra comprar um pouco antes, na nossa última vez, a gente quase comprou... E foi muito legal viajando pra NAB que a gente pôde usar muito. Exatamente. Eu cheguei lá, foi o que mais fiquei com ele na mão. Imagem de coisa do carro. Quando você tem isso aqui e sendo rápido... Você não consegue mais não usar. Apertou o botão, ele tá estabilizado, tudo vira motivo pra você gravar e sair captando. Então, assim, cara, muito legal. Valeu mais uma vez ao WorldView. Valeu muito. Que tá com muitos produtos legais. O link tá aqui na descrição e vale você ligar lá, dar uma choradinha no preço também. Conversar com os caras com atendimento é super legal. Falar que viu no AVZ. Exato, dá essa força pra gente, né? Fala pro pessoal, ó, Abdala, viu o vídeo lá, viu o vídeo no AVZ, achei legal. E, cara, realmente é uma puta ferramenta, a gente vai usar muito aqui. É muito útil, muito útil. É muito legal. Fica a dica pra você aí, mais um tá na mão, cumprido. E o selo vale muito a pena. Vale muito. É um Master Reve. É um Master Reve. É um Master Reve. Exatamente. Então, ó, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já usou, se você tá interessado. Manda pra aquele que seu brother tá procurando e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá.